Já que cê não quer sair com o mundo da história, então faz assim E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um boss Fala galera, beleza? Se inscreva no canal Ativa as notificações Tamo aí, jeito é nóis Vamo ver quando é Até onde é que esse carrinho vai É isso aí, meu fé Ó, gancho Fechou de direita Fechou de esquerda E gancho 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 Que que é isso, meu brother? Que que é isso? 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 Cê sabe de nada Olha, se inscreva no canal Ativa as notificações Já vai curtir essa Glami Play aí Pra você não perder nenhum vídeo, né? Será que dá tempo? Não deu Rapaz Essa foi 100% perfeita Porque não deu pra acompanhar mesmo Então galera Quanto mais você se inscreve no canal Mais o vídeo vai ser divulgado Felizmente a gente tá mantendo uma baixa de visualizações aí Mas eu creio que seja só uma fase temporária aí, né? Vamo voltar as ativas E se você Se viu esse canal Se inscreva Ativa as notificações Que não custa nada, velho Então Eu já peço que vocês se inscrevam E não deixe pra depois Pois Pode ser fatal Hoje A gente sabe, né? Sabe de hoje Não sabe de amanhã Mas Amanhã será um Um novo dia Um dia belo pra vocês Se Deus quiser E mais é isso, galera Se inscrevam no canal Ativam as notificações Estamos juntos E vamos dar aqui Eu quero dar um Um arrampado Com esse carro aqui Pra ver se ele consegue Pegar uma parte mais reta aqui Provavelmente não vai ter mais Não vai ter mais Mas eu quero dar pelo menos Isso Agora sim Aí É isso que eu queria fazer Sincronizado Agora